E o tradicional clube hebraica, localizado em Laranjeiras, serviu como pano de fundo para uma breve matéria com cosplayers. Matéria é esta que será veiculada brevemente no programa Comentário Geral da TV Brasil, Canal 2, Rio de Janeiro. E o CR não perdeu a oportunidade de fazer a sua breve entrevista. O motivo é um programa, um programa de televisão chamado Comentário Geral. Então é um Comentário Geral que é um programa que vai ao ar toda quarta-feira às 7h30 da noite. E o tema desse programa desse dia vai ser Fantasia. Vamos ver qual é o dia que vai ser o programa Fantasia. É no dia 27 de outubro, o programa Fantasia. Então está dado o recado. Não perca o programa Comentário Geral com o tema Fantasia na TV Brasil.